Olá sejam bem-vindos antes de iniciar já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nesta quarta-feira 28 Tati Machado compartilhou no feed de seu perfil oficial do Instagram registro para lá de encantadores do look eleito para mais um saia. Justa GNT a apresentadora caprichou na pose e no carão ao usar uma jaqueta de couro cinza e calça jeans além de conta uma mega produção de beleza ah 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 eu amei. Esse look legendado Tati na publicação que logo foi aclamada pelos fãs maravilhosa disse uma linda e estilosa escreveu outra perfeita você derreteu uma terceira.